Bom, vamos lá pessoal, o Bitcoin quase atingiu o meu alvo aqui do último vídeo na região dos 53 mil dólares, bateu aqui nos 52 mil e 600 praticamente. A gente vai dar uma olhadinha aqui agora, aqui no curto prazo, o que pode acontecer com o preço do Bitcoin. E pessoal, muito obrigado aqui no meu último vídeo, que eu tenho praticamente 1.200 likes. Se você quiser me ajudar aqui, deixa esse botãozinho aqui azul, que vai fazer toda a diferença para me motivar a continuar fazendo mais conteúdos aí, tá bom? Então, a gente vai olhar também aqui o Ethereum em relação ao dólar, pessoal, que tem algo bem interessante. O Ethereum está a ponto de buscar aqui a região dos 2 mil dólares, vai ser um marco aqui muito importante para o Ethereum. A gente vai comentar também o Ethereum em relação ao Bitcoin, obviamente, falar sobre a dominância do Bitcoin, que tem algo interessante aqui na dominância também que a gente pode ver. Comentar sobre esse gráfico aqui da temporada de altcoins também, que está todo mundo pensando aí o que fazer com as altcoins, até onde a gente vai com essas altcoins. E vou comentar também sobre os mercados aqui do Dow Jones e também SP500. Pessoal, vídeo bem interessante aí, vamos lá. Bom, pessoal, vamos entrar aqui no gráfico então para ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Pessoal, só um aviso bem rápido aqui, dois avisos, tá? Primeiro, tem alguma pessoa aí, algum grupo de pessoas que está usando o meu nome para aplicar fraude a outras pessoas aí pelo Instagram. Esse aqui é o meu perfil pessoal do Instagram, eu não uso o Instagram para postar nada de criptomoedas, Bitcoin, esse aqui é o meu Instagram pessoal, que eu não estou postando muito, estou postando alguns stories ali, uma hora ou outra. Mas se você quiser saber qual que é o Instagram real, é esse aqui, tá? André H. Falti, até inclusive eu postei aqui, botei nos stories aqui, essa questão das fraudes, né? Porque tem muita gente usando o meu Instagram aí para mandar mensagem. Eu nunca vou mandar mensagem para você primeiro, ainda mais falando inglês aí com quem é brasileiro, tá? Então, não caia em fraude aí também, tá? E olha só, participe também, pessoal, do grupo do Telegram aqui, ó. Telegram e Discord, tá? O Telegram tem aqui, ó, quase, tem 5.400 pessoas agora, acabou de bater os 5.400 aqui, tá? Então, participe. Também tem o grupo do Discord que está ficando bem organizadinho aqui, tá? A gente está botando bastante coisas interessantes aqui no Discord, participe também, vale muito a pena. E, bom, pessoal, vamos entrar aqui então para o gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo. Para mim, assim, ó, a minha análise do último vídeo que não mudou muito, tá? A gente está aqui numa, numa, num, num, Price Discovery, né? Então, descoberta de preço que a gente está atingindo regiões do Bitcoin que a gente nunca tinha atingido, né? A gente rompeu aqui esse canal, pessoal, esse canalzinho de alto aqui, tá? Então, não deu nem chance para o Bitcoin buscar aqui essa região aqui do, esse fundo desse canal, né? Ainda bem que isso aconteceu, né? O Bitcoin está simplesmente subindo, decolando aqui. E agora é o seguinte, pessoal, o que eu estou imaginando aqui, tá? O Bitcoin rompeu esse canal para cima. Seria interessante que se ele fosse, pelo menos, buscar aqui, confirmar esse canal, tá? Bater aqui nessa região, mais ou menos, confirmar o canal, mas eu acho que talvez isso aqui não vai nem acontecer. Mas vamos olhar aqui, uma olhada aqui perto o que pode acontecer e quais são os níveis que a gente pode esperar para o Bitcoin aqui agora, tá? Então, de novo, eu vou colocar aquela extensão Fibonacci que eu fiz aqui do, do último vídeo, tá? Fiz uma extensãozinha aqui para vocês. Vamos botar aqui essa extensão para a gente ver de novo, só para garantir que a gente está na mesma página aqui, né? Então, seria essa extensão aqui, tá? Primeira extensão que eu, de Fibonacci. Então, aqui, a gente foi buscar agora, nesse momento, pessoal, olhando a extensão aqui, a região do 100%, tá? Então, eu fui buscar exatamente essa região aqui, lá nos 52.643 dólares, tá? Então, perfeito aqui, o Bitcoin bateu exatamente nessa região aqui, tá bom? Agora, é o seguinte, o que eu estou imaginando o Bitcoin aqui, a gente pode também fazer uma outra extensão, tá? Porque para ver onde que tem uma confluência dessas linhas, tá? Então, eu farei uma outra extensão aqui também, nessa região aqui, vamos puxar aqui essa extensão também. Então, essa outra extensão aqui seria interessante acompanhar. Opa, deixa eu puxar direito aqui, que deu um probleminha no teclado de novo. Vou apertar aqui, então, vamos lá, extensão, para ver que essa extensão daqui para cá, tá? Então, ver onde tem uma certa confluência aqui, tá? E como vocês podem ver aqui, essas duas extensões aqui, elas têm regiões interessantes aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Então, para mim aqui, eu imagino o Bitcoin buscar aqui agora, tá? Rompendo essa região dos 52.600, aqui 650, né? Que ele está lutando ali, seria buscar essa região dos 53.675, tá? De acordo com essa extensão que eu fiz aqui agora, tá bom? Mas eu mostrei no último vídeo também que o Bitcoin tem essas linhas aqui, o CPR, que são indicadores que eu estou usando bastante, que aqui, com certeza, a gente pode ver que o Bitcoin teve aqui uma resistência e suporte, né? Então, para mim aqui, o nível que eu estou esperando o Bitcoin buscar aqui é a região dos 55.000 dólares, tá? Esse é o nível principal aqui. Mas o Bitcoin pode aqui, ao meu ver, buscar, pessoal, muito rapidamente, que é a região dos 60.000 dólares, que é a linha da curva de crescimento do logaritmo do Bitcoin, tá? Que eu mostrei no último vídeo também. Então, essa curva aqui, essa linha branca que vem lá de trás, que eu mostrei no último vídeo, então, para mim, o Bitcoin pode buscar aqui essa curva que está aqui na região dos 62.000 dólares e 600, tá? Que bateria agora exatamente a região aqui do 1.4 aqui na extensão, né? Fibonacci, nessa primeira extensão que eu fiz, tá? Então, pessoal, esses são os níveis que eu estou olhando para o Bitcoin aqui agora, tá? A gente pode também fazer o seguinte, que é interessante você olhar aqui, além das extensões que eu estou puxando aqui, seria interessante a gente olhar o seguinte, ó, que eu estou acompanhando aqui também para ter uma noção para onde o Bitcoin pode ir, a gente fazer aqui algumas linhas de tendência aqui, né? Então, essa linha aqui seria interessante acompanhar, ó, o Bitcoin pode ter aqui, né, buscar esse suporte aqui nessa região dos 48.000 dólares, tá? Então, inclusive, voltando para dentro desse canal, isso poderia acontecer. E outra linha que eu estou acompanhando aqui também é essa linha aqui, tá? Então, o Bitcoin poderia buscar aqui bater exatamente, né, bem em cima aqui desse canal, tá? Confirmando aqui uma região dos 50.000 dólares e 500, tá? Mais ou menos. Ele poderia buscar essa região aqui. Essa é a região dos 50.000, tá? Provavelmente ele poderia buscar, retestar essa região aqui, que seria até um nível aqui, né, psicológico interessante o Bitcoin retestar. Mas vamos ver, tá? Está bem aqui, estou bem bullish com o Bitcoin, pessoal. Não só com o Bitcoin, vou falar da tela daqui a pouquinho também nesse vídeo, tá? Outra coisa interessante que eu vi aqui também, puxando as médias, pessoal, aqui, ó, uma média que eu estou acompanhando bastante aqui é essa média ponderada aqui. Deixa eu ver aqui quantos períodos que eu vi aqui. Eu estou usando esse indicador aqui, SMA Bike EGS. Então, usando a média ponderada aqui, ó, a média de 50, que é essa linha 3 aqui. Deixa eu confirmar se é essa linha 3 aqui, acho que sim. É a média ponderada de 50 períodos. É onde a gente está tendo aqui, essa linha vermelha, tá? É onde a gente tem tendo aqui, ó, mais suporte, tá? Como vocês podem ver, essa linha é vermelha, ó. A gente tem um suporte bem interessante de Bitcoin aqui, que ele bate em cima dessa linha aqui várias vezes. Então, seria interessante acompanhar essa linha vermelha, que é a média ponderada, tá? Então, ele poderia buscar essa região aqui dos 49.400, de acordo com essa linha aqui, tá? Então, é uma média que eu estou acompanhando aqui também, porque ela está fazendo bastante sentido. Geralmente, o que eu faço com esses indicadores aqui, só para explicar para vocês, né? Eu boto várias médias, né, ao mesmo tempo. Então, esse indicador aqui, ó, SMA Bike EGS, ele pode me habilitar aqui várias médias ao mesmo tempo, ó. Então, bota essas médias aqui, ele já plota várias médias para mim aqui no gráfico, ó. E aí, assim, eu vou vendo onde Bitcoin pode ter, tem aqui, está tendo suporte, né, resistência. Daí, eu vou analisando o que é mais interessante, tá? É para mim a média ponderada de 50 períodos aqui, né? Aqui no gráfico, 4 horas, tá, que eu estou. Então, é onde o Bitcoin vai ter um suporte também, tá? Pessoal, basicamente, Bitcoin, isso aqui é isso, tá? Não vou me enrolar muito aqui. É importante o seguinte, a gente acompanhar se ele vai conseguir ter um suporte, vai ter suporte aqui, né, para ele não romper, assim, o mais importante suporte ser essa região aqui dos 48, tá, na minha opinião. Se o Bitcoin romper essa região dos 48 aqui para baixo, pessoal, a gente pode buscar até, né, se algo acontecer aí, uma notícia no mercado, né, a gente pode acompanhar também a Dow Jones, a SP500, comentei bastante para vocês. Se tiver algo aí que bater o topo da Dow Jones ali, a SP500, e começar a cair o mercado todo, tá, a gente pode ver que se ele não segurar nessa região dos 48 mil aqui, a gente pode ver ele buscar aqui níveis bem mais abaixo, que daí eu vou atualizar vocês aí em outro vídeo, tá bom? Vamos olhar aqui então, pessoal, o Ethereum em relação ao dólar, só para ver se tem alguma novidade aqui do Ethereum em relação ao dólar. Então é o seguinte, ó, o Ethereum está dentro desse canalzinho aqui, tá? Então esse canal que eu estou acompanhando aqui, o próximo nível do Ethereum buscar é região aqui dos 2 mil dólares, tá? Até porque esse nível, na minha opinião, faz confluência com essa outra extensão aqui que eu vou puxar para vocês. Então eu tenho uma extensão anterior que eu fiz aqui, ó, essa extensão que eu fiz anterior aqui, tá? Mostrei no último vídeo. Tem uma outra extensão aqui que eu posso puxar junto também, tá? Que vai mostrar para você aqui que na região dos 2 mil a gente vai ter também uma certa resistência, tá? Na minha opinião. Então eu vou puxar essa extensão aqui daqui de baixo até esse topo aqui, tá? Acho que faz mais sentido. E puxar até aqui, ó. Então, para mim, está claro aqui que o Ethereum vai ter, né, uma resistência na faixa aqui mais ou menos dos... Bom, seria mais ou menos um pouquinho mais abaixo aqui, né? Na região dos 1.977 dólares, tá? Mas eu acho que esse canal aqui vai ser mais importante ainda. Talvez essa aqui não seja uma resistência tão importante. Mas essa extensão que tem bem interessante para fazer o seguinte, ó. Você pode deletar essa extensão antiga e ver aqui se essa extensão aqui está fazendo sentido, né? Como a gente pode ver aqui, está tendo suporte, resistência nessas regiões aqui também do gráfico, tá? Então, também faz sentido. Então, o que eu gosto é fazer as extensões uma em cima da outra e vou deletando e vou vendo os níveis que fazem mais sentido para mim. E com isso você pode definir onde botar essa ordem de compra ou venda do Bitcoin, tá? É assim que eu faço aqui as minhas ordens. Pessoal, essa semana aqui eu não voltei a operar. Estou com realmente minha agenda super complicada, tá? Então, eu estou fazendo análise aqui para mostrar para vocês como eu analiso o gráfico, tá? Mas essa semana eu não estou com a cabeça a operar. Eu estou comprando sim altcoins. Estou colocando aqui também no grupo Telegram, pessoal, altcoins que eu estou investindo, tá? Então, você pode entrar aqui, ó, nesse grupo aqui, canal Altcoins Geral. Eu estou colocando algumas altcoins que eu estou investindo, enfim. Então, só para o pessoal ficar ciente aí, estou colocando o que eu estou achando mais interessante. E também tem a planilha de altcoins que eu boto no grupo Telegram, tá? Então, você vai no grupo Telegram, digita altcoins lá que a Rose vai responder para você com a planilha. Então, está tudo organizadinho ali por capitalização de mercado, né? Para você avaliar e você que avalia qual que são os projetos que fazem sentido para você, tá bom? Então, em relação ao Bitcoin, em relação ao dólar aqui, pessoal, para mim, o próximo alvo seria na região dos 2.000, tá? Se romper ali a região dos 1.977, tá? Seria um próximo... 1.977 pode ser um nível aqui que a gente vai ter uma resistência para o Ethereum, tá? Só para avisar quem está fazendo long de Ethereum aí, ficar atento, tá bom? Então, pessoal, em relação ao Ethereum, em relação ao Bitcoin, tá? Eu já tinha mostrado esse gráfico aqui do Megafone, tá? Então, eu estou esperando aqui. O Ethereum ainda tem um espaço muito grande para subir em relação ao Bitcoin, tá? Isso que eu estou acompanhando aqui nesse gráfico, tá bom? Então, assim, para mim aqui o Ethereum ainda está se preparando aqui para fazer um movimento muito forte em relação ao Bitcoin, tá? Em relação ao Ethereum, em relação ao Bitcoin, subir muito forte, tá? Então, para mim aqui, de acordo com o que eu mostrei nesse outro gráfico aqui, ó... Para mim, o alvo do Ethereum aqui, ele está confirmando, inclusive, esse canalzinho de baixo aqui, para fazer uma confirmação aqui nessa região aqui, né? A gente... Não exatamente uma confirmação, mas está aqui em cima dessa linha. Então, para mim, o alvo que o Ethereum vai buscar aqui é essa região dos 0.054, aqui mais ou menos, né? Em relação ao Bitcoin, que levaria o preço do Ethereum em relação ao dólar. Levando em consideração, o preço do Bitcoin hoje levaria o Ethereum na região dos 2.800 dólares, pessoal. E só para vocês terem uma noção, se o Ethereum repetir o que ele fez lá em 2018, né? Chegando, por exemplo, a 8% do valor do Bitcoin, com o valor do Bitcoin aqui agora, chegaria na região dos 4.160 dólares, tá? Então, são esses níveis que eu estou acompanhando para o Ethereum, desculpa, em relação ao Bitcoin, tá? Então, eu conselho você botar isso no gráfico de vocês, esses níveis aqui, tá? Só para botar o gráfico em relação ao Bitcoin, você vai poder ver aqui quais são as próximas regiões de resistência e suporte aqui no gráfico, tá? Fica bem fácil de analisar, tá? Então, eu acho que o Ethereum tem um espaço muito grande para subir ainda, tá? E com certeza ele vai ter a sua vez aí, tá bom? Em relação à dominância aqui, pessoal. Na verdade, assim, a dominância vai ficar aqui na minha pergunta. Ela está numa tendência aqui de baixa, tá? Eu acho que vai ter um espaço ainda para as altcoins subirem bastante ainda, tá bom? Porque tem muito projeto aí, apesar das taxas do Ethereum, enfim. Tem muito projeto aí, DeFi, muita coisa bacana, né? Projetos interessantes aí. DeFi e NFT são projetos que eu estou olhando bastante e eles estão subindo e vão subir muito mais, tá? Tem projetos que estão com uma capitalização bem pequena, tem um espaço de subir ainda bastante, na minha opinião. Então, vai sair dinheiro do Bitcoin para entrar nas altcoins, tá? É só questão de você escolher bons projetos aí que eu acho que tem bastante potencial, tá? O que eu mais vou investir no tempo agora é procurar projetos para investir porque realmente tem projetos que sobem muito rápido de preço em pouco tempo. Então, tem ganhos interessantes para fazer esse mercado aqui agora nos próximos meses, tá, pessoal? Em relação à temporada de altcoins, tá? A gente está aqui olhando esse gráfico aqui, ó. A gente está nessa região aqui praticamente chegando nessa linha, nessa região laranja aqui, tá? Então, esse é o gráfico aqui da Altcoin Season Index, né? Então, essa é a região que eu estou acompanhando. E eu acredito que a gente vai atingir essa região vermelha aqui, tá, pessoal? Essa região de cima do gráfico. Então, essa é a minha opinião. A gente pode ver também aqui, né? Pode ser que com a dominância subindo muito o Bitcoin, se a dominância começar a fazer uma tendência de alta, né? Reverter a tendência, começar a subir. A gente pode ver uma queda forte nas altcoins, tá? Então, esse é um risco. Mas eu, assim, meu sentimento em relação aos altcoins é que eu acho que vai subir bastante. O Ethereum tem espaço para subir muito em relação ao Bitcoin. Então, eu acho que o Bitcoin não vai sair subindo sozinho, né? Sem parar. Eu acho que pode subir. Ele vai subindo, mas vai ter fases, né? Que o dinheiro vai sair do Bitcoin, entrar para as altcoins, tá? Eu acho que vão ser ciclos que vão ficar se repetindo aí no mercado, na minha opinião, tá bom? Pessoal, acompanhem também, tá aqui. Só uma dica para vocês. Acompanhem a Dow Jones. Acompanhem também aqui a SP500. Porque isso vai mostrar para você aqui aonde o que pode acontecer com o preço do Bitcoin. Por exemplo, agora nesse momento aqui, a gente está com a SP500 caindo, tá? Então, isso aqui pode impactar no preço do Bitcoin, dependendo para onde a SP500 pode ir, tá? Isso aqui não é esses pequenos mini futuros. A Dow Jones também aqui, ó. Está caindo nesse momento, tá? É bom? Então, isso aqui pode impactar o preço do Bitcoin também, tá? Então, acompanhem aí. Você viu que o Bitcoin não vai começar a fazer uma correção, tá? Ele fez uma correção. Começou a cair pequeno aqui no gráfico de 4 horas, né? Mas está se recuperando. Até não sei se foi tão pequeno. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quanto caiu daqui para cá. É, foi cerca de 3%. Então, não foi tão grande assim para o Bitcoin, né? Mas, pessoal, acompanhem esses gráficos dos mercados, porque realmente eles vão dizer para onde o Bitcoin pode ir também. Tá, pessoal? Então, praticamente o vídeo de hoje foi esse. Só um update rápido para vocês. Vou tentar voltar com os vídeos normalmente o mais rápido possível aqui, tá? Tem uma viagem programada no sábado aqui, mas vou tentar fazer o vídeo amanhã. Sábado, tá? Domingo vou dar uma descansada, mas semana que vem eu quero voltar aí. Mesmo viajando, eu quero estar fazendo aí um vídeo, né? Tentar fazer pelo menos um vídeo por dia e participar mais dos grupos ali. Inclusive, fazer chat de voz para todo mundo, né? Para poder entender as dificuldades de vocês aí, né? E tentar ajudar vocês o máximo possível, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. E eu vejo você aí muito em breve. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma